Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês de um corretivo que acabou de ser lançado da marca Dior Super chique, né? Que é o Dior Skin Forever Undercover E esse corretivo aqui eu recebi da loja comprandocomlu.com.br Muito obrigada, Luciana! Eu vou deixar todas as informações de contato dela aqui na caixa de informações, aqui abaixo do vídeo Então agora eu vou mostrar pra vocês como que esse corretivo aplica na pele, a cobertura, quanto ele custa, tudo mais, tá bom? Então, vamos lá! Essa aqui é a caixinha dele, muito bonita, bem sique, bem sique, né? Dior, Dior Ele tem uma embalagem de plástico normal, mas o acabamento aqui é fosco Basicamente o mesmo tipo de embalagem que a base, né? Aqui na tampa também tem as iniciais Christian Dior E o aplicador é aquele aplicador normal de corretivo que a gente tá acostumado, né? De alguns glosses também Eu percebi que ele não aplica muito produto de uma vez Essa linha de corretivo tem 10 cores A minha é a 011 Cream E ela é a segunda mais clara Esse aqui é um corretivo à prova d'água É de longa duração e alta cobertura Eles colocam no site que esse corretivo tem 33% mais pigmento do que a base Ele tem acabamento mate, mas não é daqueles corretivos que resseca, sabe? Que deixa a pele bem, bem, bem seca Não, ele não faz isso, ele deixa a pele mais natural Eu me surpreendi com ele, eu achei que ele fosse ser mais pesado Então eu gostei muito do acabamento desse corretivo E a textura dele é bem cremosa, sabe? E na hora que eu tava espalhando com os dedos Eu percebi que ele ficava com uma textura mais grudentinha Igual o Pro Longwear da MAC E apesar de ser um corretivo de alta cobertura Ele é super confortável de usar Não tô sentindo ele na pele Então eu acho que isso é ótimo Porque eu não gosto de sentir maquiagem na pele Então quanto mais natural, quanto mais confortável pra mim, melhor Ah, e a Dior também promete que ele não acumula nas dobrinhas, né? Ele não vai separar, não vai craquelar nada Mas, assim, eu percebi que em mim, pelo menos Ele acumula nas dobrinhas aqui abaixo do olho, sim Pra mim é difícil de achar um corretivo que não acumule, né? Eu já falei pra vocês que só o Naked Skin da Urban Decay e o Bare Minerals Que eu realmente consigo que eles não acumulem Então, pra mim é normal ele acumular um pouquinho aqui abaixo E eu testei esse corretivo aqui de diversas formas Sem base, com a base da Dior mesmo, da mesma linha Com outras bases, né? A minha Vult e a minha Fit Me da Maybelline Em todos os casos aconteceu a mesma coisa Dá uma separadinha, dá uma acumuladinha aqui embaixo, né? Das minhas dobrinhas Mas depois que eu selo com pó, não acumula mais Então não acumula mais e dura o dia inteiro Na pálpebra é a mesma coisa, ele acumula um pouquinho pra mim Mas, do mesmo jeito Eu esfumo e logo em seguida já selo a pálpebra com pó translúcido Que aí fica tudo bem E uma coisa que eu notei é que a validade dele é seis meses depois de aberto Achei bem pouco Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho outros aqui pra comparar Porque eu achei bem pouco, sabe? Ó, o Naked Skin é nove meses O Tarte Shape Tape é seis meses Nossa, gente, eu não tô reparando nessas coisas aí de validade O da Bare Minerals é doze meses É sempre bom dar uma olhadinha nos prazos de validade dos produtos, né? Ainda mais se você tem pele sensível e tal Então é bom se cuidar E esse corretivo aqui, ele custa trinta e quatro dólares E é caro, né? É carinho Esse é o corretivo mais caro que eu tenho Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês como que é a aplicação dele na pele Primeiro eu vou mostrar pra vocês como ele se comporta na pele sem base Eu só tinha hidratante no momento que eu tava aplicando esse corretivo E essa cor que eu escolhi, ela é mais clara mesmo que a minha pele Porque eu escolhi justamente pra, além de corrigir, já iluminar Não vem muito produto no aplicador, eu acho isso bem legal Porque evita, né? Você aplicar demais, sendo que não precisa E também gastar produto à toa, né? Porque, né? Trinta e quatro dólares é bom a gente economizar Não é? Então A cobertura realmente eu achei muito boa Muito alta Espalha muito bem Ele é bem fácil de esfumar Eu testei esfumar com o pincel, com os dedos E também com a esponjinha de maquiagem Mas eu não gravei usando a esponjinha de maquiagem Mas qualquer uma dessas técnicas funciona bastante Eu acho que ele cobriu muito bem o machucadinho de acne Que eu tô aqui no queixo E assim, eu coloquei umas duas camadas de corretivo Mas mesmo assim, a cobertura, né? O acabamento ficou natural E não parecia que eu tinha bastante corretivo E um corretivo de tão alta cobertura, sabe? A fórmula se funde muito bem a pele E como ele não é um corretivo muito seco Ele não enfatiza muito linhas de expressão Texturinha na pele, sabe? Então isso também ajuda muito a dar o acabamento natural A pele realmente fica bem bonita E como eu falei pra vocês Ele acumula, sim, nas dobrinhas abaixo do meu olho E também na minha pálpebra Mas depois que eu esfumo bem E selo imediatamente com o pó, né? O pó translúcido Acaba o problema e ele não acumula mais O corretivo realmente fica no lugar E fica no lugar bastante tempo Eu testei esse corretivo durante essa semana toda E aqui, vocês sabem, né? Que na minha cidade tá calor É verãozão aqui Eu achei que ele segurou muito, muito, muito bem No final do dia eu ainda tava de corretivo Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês Como que o corretivo fica sobre a base Ele acumulou nas minhas dobrinhas abaixo do olho Mas depois de selar ficou tudo bem E a cobertura ficou ainda um pouco mais alta, né? Por causa da base Que já deu uma corrigida inicial na pele Bom, então é basicamente isso, assim De características gerais do corretivo E agora eu vou fazer o seguinte Pra demonstrar pra vocês a longa duração do corretivo Eu vou ficar com essa maquiagem o dia todo E mais pro final do dia Eu volto aqui pra conversar com vocês Pronto, pessoal, voltei Agora são 7h45 da noite Eu passei o corretivo Eram 10 horas da manhã, mais ou menos Então já fazem 9h e pouco Que eu tô com o corretivo Que eu tô com essa maquiagem Eu só tirei a maquiagem dos olhos Então eu peguei um pouco de água micelar No algodãozinho E só tirei a parte de cima Das sombras Tirei os brincos também Tô toda desmantelada já aqui Então eu vim mostrar pra vocês Como que tá a pele Agora depois de 9h de uso pelo menos, tá? O corretivo não saiu do lugar Aqui no cantinho do olho Eu dei uma coçada, assim Então tem uma falinha aqui, assim E também porque eu tirei, né? Eu passei água micelar Então ficou meio esquisitinho aqui No canto do olho Mas vocês podem ver aqui, ó Que naquela mancha de espinha Nessa casquinha aqui Ela tá coberta ainda Ela só não tá com uma aparência, assim Super, super fresca, né? Tipo como se eu tivesse terminado De fazer a maquiagem agora Mas não aparece E na maioria das vezes, né? Mesmo quando eu passo corretivo, assim Ou base em cima de espinha De casquinha de espinha Ela acaba aparecendo durante o dia Foi até bom eu estar com essa marca de espinha aqui Porque dá pra ver bem, né? Que o corretivo tá aqui Então esse aqui é o acabamento mesmo Do corretivo Após bastante tempo Olha só como é que tá a pele Como eu falei, a pele, assim Não tá parecendo que eu acabei de fazer a maquiagem Mas a cobertura não mudou Não sei se dá pra vocês perceberem A testa também tá perfeita, né? Então Ah, e a espinha aqui, ó Ela tá coberta Ainda Bom, então as minhas considerações gerais Sobre o corretivo da Dior É um corretivo muito bom Gostei muito da qualidade dele Eu acho que Realmente ele tem alta cobertura Longa duração Com relação a ele ser a prova d'água Eu não exatamente, né? Entrei dentro da água pra saber Mas Quando eu suro bastante, né? Ele realmente segura Ele fica na pele E todas as vezes que eu usei esse corretivo Pra ir no trabalho essa semana Foi muito bom Porque eu saio daqui de casa E pego minha bicicleta E vou pro trabalho E eu chego lá Geralmente eu chego lá suada, sabe? Não é muito longe Mas é que, né? É um esforcinho Porque minha bicicleta é pesada E além disso Tá um calor, assim, né? Aqui é complicado Então Eu chego lá suada Não tem jeito E a pele fica intacta Né? Eu só não esfrego, assim, né? Pego aqueles lencinhos de papel E pressiono Só pra retirar o excesso de suor E fica tudo bem Então esse corretivo passou nos testes, né? A única coisa aqui Ele custa 34 dólares Né? É um corretivo um pouco caro E pelo que eu vi da formulação Ele não tem exatamente nenhum benefício Antidade Alguma coisa assim, sabe? Mas o bom dele É que ele não deixa também A pele com aquela sensação E aquela aparência de ressecada Sabe? Aquela aparência de envelhecida Então ele não deixa O que é ótimo, né? Isso é uma das coisas que eu tenho mais procurado Nos corretivos ultimamente, né? Vocês sabem E o que é muito bom É que ele é de alta cobertura Mas de acabamento natural E duradouro Eu já testei ele com várias bases diferentes E com todas elas ele deu certo O acabamento sempre ficou bem bonito Como eu falei pra vocês anteriormente Ele me lembra bastante o corretivo Pro Longwear da MAC Assim como esse da Dior Ele tem alta cobertura Longa duração Eles são resistentes à água E a textura deles A hora que você tá esfumando assim com o dedo E o jeito que espalha Eu acho que eles são bem similares Assim, sabe? A sensação é bem similar Só que o da Dior Eu acho que ele fica um pouco mais natural na pele Pelo menos na minha, né? E ele não resseca aqui Embaixo do olho Sabe? Não resseca a pele aonde eu passei Isso dá um acabamento bem mais saudável Principalmente se você já não tem mais 20 anos Sabe? Você precisa de um corretivo um pouquinho mais amigável Pra área dos olhos, né? Então Então é por isso que eu acho que eu gostei mais Então é basicamente isso, gente Eu gostei muito do produto Eu recomendo Com certeza entrou pra lista de favoritos Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um joinha pra mim Porque aí eu sei que vocês curtiram Me falem o que vocês acharam desse corretivo, tá bom? Então por hoje é só Um grande beijo E nos vemos no próximo vídeo Tchau